Pessoal, tudo bem? Olha, um cliente entrou em contato comigo pedindo uma solução para que automatizar a fonte usina dele. De forma que, quando o banco de baterias dele descarregar, chegar a uma determinada tensão, liga a fonte usina para manter as baterias carregadas, né? Chegou na tensão maior configurada, essa fonte vai desligar. Então, pessoal, vou fazer uma demonstração para vocês aqui, tanto que ficou bacana. Aqui nós temos o disjuntor rede, né? Então aqui, ó, tem uma tomada, deixa eu mostrar para vocês, um rabicho, tá ligado aqui, ó? Vem direto da rede, beleza? Então eu ligo isso aqui na rede da concessionária, certo? Vou ligar aqui. E aqui na saída do meu contator, eu já vou ligar a tomada da fonte usina, certo? Então eu vou ligar aqui. O que vai acontecer? Quando chegar na tensão mínima configurada aqui, o que vai fazer? Vai ligar a minha fonte usina. Então, eu programei na placa aqui, na plaquinha, a tensão de 12 volts. Observa só, quando chegar a 12 volts, o que vai acontecer? O meu contator vai ligar. Vai ligar, vai sair tensão aqui e vai ligar a minha fonte usina. Então, deixa eu fazer uma simulação aqui na queda da tensão, ó. Ligou o contator. Então, automaticamente aqui eu já tenho tensão, tá? Então, a minha fonte usina vai começar a carregar meu banco de baterias. Quando essa tensão das baterias atingirem, a tensão que eu configurar aqui, né? Eu configurei aqui 13,8. Veja só. Quando chegar em 13,8, vai desligar a minha fonte usina. Perdão, 14,8, pessoal. Então, vamos lá. 14,8. Pronto. Desligou a fonte usina. Beleza? Isso, pessoal. É importante demais pra você que tem um sistema de backup, né? Que mantém aí somente a sua fonte usina pra carregar os bancos de baterias. E tem automação de transferência automática entre rede da concessionária e inversor. Então, aqui vai fazer, vai automatizar esse carregamento do banco de baterias sem a necessidade de você ficar indo lá, ligando e desligando a fonte sempre que carregar e descarregar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma fonte usina. Veja só. Tá vendo? Que tá no meu sistema. Vou conectar aqui e fazer a simulação pra vocês verem, tá? O funcionamento. Essa usina carrega o meu banco de baterias. 12 volts que tá aqui na minha automação. Então, esse é o meu backup. Quando acaba a energia da rede, automaticamente vai assumir a energia solar. Então, eu preciso que meu banco de baterias esteja sempre carregado, né? Pra assumir aqui o meu inversor nessa eventual falta de energia da rede da concessionária. Mas pra isso eu preciso que a minha bateria esteja, né, carregada. Beleza? Então, eu vou fazer a simulação aqui e mostrar pra vocês. Ok? Vamos lá. Pessoal, então eu estou com tudo ligado aqui agora. Peguei a minha automação, né? Liguei aqui na tomada, ó. Veja só. Tá vendo? Então, entra aqui no disjuntor, né? A saída, ó. Está indo pra minha fonte usina, ó. Então, sai aqui, ó. Vai pra minha fonte usina. Que a minha fonte usina mantém o meu banco de baterias sempre carregado, né? Beleza. Aqui está meu inversor e aqui eu coloquei a fonte... Uma fonte de regulagem de tensão pra eu fazer a simulação real aqui pra vocês. Beleza? Então, vamos simular aqui agora uma descarga na bateria. Veja só, a minha fonte usina está desligada, né? O disjuntor aqui está ligado, porém ela vai estar desligada. Ela não vai estar mandando carga pro banco de baterias. Quando aqui descarregar, chega na tensão que eu configurei. Eu configurei 12 volts. Vai ligar a fonte usina e começar a carregar o banco de baterias. Então, veja só. Está descarregando, né? Pronto. Ligou a minha fonte usina. Ligou, o que vai acontecer? Ela vai começar a carregar o banco de baterias, tá? Ela vai começar a carregar. Supondo que ela já vai lá pra 13.8. 14 volts. Quando a minha bateria pegar uma carga, ela vai subir nessa tensão. Chegou na tensão de flutuação. Chegou em 14.8, por exemplo. Desliga. E a minha fonte desliga automaticamente. Sozinha. Sem eu precisar mexer em nada, pessoal, tá? Então, essa automação eu fiz ela exclusivamente aí pra um cliente. Mas a gente produz aí, caso você tenha interesse. Beleza? Meu número vai estar na descrição do vídeo. Ou aqui, ó. Pra vocês. Ok? Tá aí. Precisando? Estamos à disposição. Deixa aquele like e se inscreva no nosso canal. Valeu, meus amigos. Um abraço. E até mais.